Uma ação conjunta das Polícias Federal, Civil e Militar do Rio de Janeiro resultou na prisão de um homem que tentava retirar uma encomenda suspeita em uma agência dos Correios. Segundo a Polícia Federal, essa carga apreendida continha o chamado kit roni, que é um conjunto de acessórios da China capaz de transformar armas de fogo convencionais em armas com capacidade ampliada, potencializando inclusive as operações de grupos criminosos envolvidos. Ao todo, oito desses kits vindos do país asiático foram confiscados. O kit roni é projetado para proporcionar maior estabilidade e precisão a armas semiautomáticas, possibilitando até a conversão para o disparo de rajadas. Com a sua facilidade de instalação, fazenderem um item altamente valorizado no submundo do crime. Embora essa apreensão represente um avanço importante no combate ao crime, autoridades afirmam que a vigilância deve ser constante e se espantam com a facilidade que esses produtos podem ser transportados e caírem nas mãos erradas. Você, Cristiano Beraldo, certamente esse kit roni que chegou pelos Correios não iria atender a um colecionador, caçador ou atirador, né, Cristiano Beraldo? Qual é o ponto que a gente precisa se atentar em relação a essa notícia? É, para o crime organizado é o kit roni, para a sociedade é o kit... Deixa para lá. Vamos falar de outra coisa. Bom, Renato, a gente ontem, se não me engano, ontem a gente estava falando que o PCC faturou 355, acho que era essa estimativa, com a venda só de cocaína, era um potencial de faturamento... 335, mas essa é uma estimativa do que poderia faturar se vendesse toda a droga para a Europa, era essa a projeção, de acordo com o que passa pelo Brasil, né? Supondo que a gente tem todos os números, né, o que é bastante improvável. Então, vamos dizer que o PCC, somente na comercialização da cocaína, tem aí um faturamento potencial de 355 bilhões por ano. Isso coloca o PCC apenas nessa sua divisão da cocaína, já como a segunda maior empresa brasileira em termos de faturamento. E aí, o que vocês acham que acontece quando alguém ou uma instituição, no caso criminosa, tem tanto dinheiro? Obviamente que vai procurar tudo que é disponível em termos de tecnologia para o crime. E o que a gente está vendo aí, nada mais é do que essas conexões internacionais que a gente sabe que o PCC já estabeleceu faz tempo, rendendo lucros não apenas na operação internacional, mas também no acesso a novas tecnologias de crime, de armamentos e por aí vai. Agora, este monitoramento, ele tem que ser feito com uma vontade, de uma forma muito atenta, porque se nós não tivermos com esse tipo de importação, que agora está sendo maquiado aí pelo correio e tal, se nós não tivermos essa dedicação e transformarmos até esse meio de acesso a instrumentos do crime, como a gente tem as fronteiras brasileiras, por onde toda essa droga passa, os portos brasileiros, de onde são colocadas drogas nos navios, de onde saem submarinos, feitos de forma amadora para cruzar o Atlântico e tal. Se for assim, se continuar desse jeito, esqueçam. A gente não tem absolutamente a menor chance de vencer essa parada. Pois é, você, Renato Batista. O que chama a atenção nessa notícia? Bom, essa ação conseguiu identificar alguns kits que foram interceptados pelos correios, mas talvez outros tenham entrado. Talvez, nos containers que chegam da China, alguns kits podem estar ali no meio dos ursinhos de pelúcia, vai saber, né? É, pois é, Caniato. Se fosse uma blusinha importada da China, o governo ia ter mais controle para fazer a taxação desse tipo de mercadoria. Agora, não me surpreende esse tipo de armamento está vindo da China, uma vez que, é preciso ficar muito claro, no Brasil, a gente não tem controle de fronteira, né? Recebemos diversos armas, drogas, na fronteira com o Paraguai. Gangues de lá têm conexões com máfias chinesas. Então, a gente tem o Porto de Santos, responsável por um terço das importações brasileiras, que é fartamente documentado a influência que o crime organizado possui naquela região da Baixada Santista. Então, não me surpreende ver esse tipo de material chegando aqui e indo para as mãos do crime. Agora, uma coisa precisa ficar clara. O crime está indo para a guerra. Para eles, é questão de vida ou morte. E, justamente por isso, eles possuem armamentos, muitas vezes, até superior do que o das nossas forças de segurança. Então, se eles estão preparados para a guerra, o Estado brasileiro deveria estar também e tratar esse tipo de organização, de facção, como deve ser tratado, como uma ameaça que está invadindo o território brasileiro. O Estado precisa deixar muito claro. O Estado brasileiro é nosso. É do povo brasileiro. E não das organizações criminosas. Se eles estão com esse tipo de influência, com esse tipo de armamento, as forças de segurança brasileiras deveriam ter o dobro para poder combater essa gente, Caniato. Mota, qual o alerta dessa notícia que mais lhe chamou a atenção? Possibilidade do mercado bélico chinês abastecer as facções brasileiras? Dizem que não adianta combater o tráfico. Não dizem? Dizem que a guerra contra as drogas é uma guerra perdida. Que legalizar é a melhor solução. Grandes autoridades repetem isso. Toda hora. Agora, vamos aplicar o mesmo raciocínio a esse caso? A guerra contra as armas é uma guerra perdida. É melhor legalizar logo. Só tem um problema. As armas já são legalizadas e regulamentadas, companheiro. Mesmo assim, continua existindo tráfico de armas ilegais. Não é muito difícil entender isso, né? Pois é. Em meio a essas reflexões, Cristiano Beraldo, tem aquelas ideias que muitas vezes são colocadas em debate para estimular a população civil a se desfazer das suas armas. Vez ou outra, tem a informação de que alguma autoridade ou alguma prefeitura, governo do estado, ou até certa vez o governo federal pagava o cidadão que entregasse a sua arma. Só que somente a população civil de bem, né, Beraldo? Os bandidos continuam com o seu armamento pesado ali no seu barraco, né? É, acho que Niterói foi a última que veio com essa história, né? Que ia pagar o cidadão que devolvesse a arma, né? E eles achavam que assim Niterói se tornaria uma cidade mais segura. Muita gente não sabe, Niterói tinha a melhor qualidade de vida do estado do Rio, e Mota me corrija se eu estiver errado, mas Niterói que era a capital do estado do Rio de Janeiro, antes da fusão com a Guanabara, e de lá para cá, infelizmente, teve uma trajetória bastante ruim e comum também a outras cidades ali do entorno. A gente vê que esse tipo de experiência, querer responsabilizar as armas legais pela criminalidade, isso é um devaneio que é tão absurdo que, obviamente, ele é feito de forma calculada, né? As pessoas que, em geral, ficam defendendo isso, fecham os olhos para onde está a verdadeira fonte da violência, o verdadeiro mau uso das armas, que é justamente na mão do crime organizado. A gente teve no atual governo uma... Eu acho que não foi nem só a proposta, eu acho que chegou a se implementar algo no sentido de exigir um recadastramento dos CACs. Queriam fazer uma reavaliação dos CACs e estão lá preocupados com o CAC, agora é o Exército, agora é a Polícia Federal e vai para cá e vai para lá. E aí as pessoas que legalmente querem praticar o tiro que, não nos esqueçamos, deu a primeira medalha olímpica ao Brasil, quer dizer, tem uma identidade já histórica com o Brasil, não podem. Mas aí, esse tipo de coisa acontece, o crime cada vez mais armado, ousado, porque o armamento, a capacidade dos armamentos que estão na mão do crime organizado são maiores do que a própria polícia. Não é à toa que é uma cena que me chocou muito, Caniato, foi logo na sequência do anúncio do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, teve uma reação lá do tráfico de drogas, miliciano e tal, sei lá quem que era naquela época, derrubaram um helicóptero da polícia a tiros, a tiros, alvejaram o helicóptero, o helicóptero caiu. Então, esse é o tamanho do aparato de armas que está na mão do crime organizado, mas a gente o que vê é mobilização contra a polícia e contra as pessoas que têm armas legais. Aí realmente é difícil encontrar alguma lógica nesse raciocínio. Só a contribuição jornalística, quando você falou do processo de recadastramento das armas dos CACs, de fato, foi feito na atual administração, concluído no mês de maio de 23 e depois os veículos de comunicação com as informações divulgadas fizeram muitas matérias, inclusive pego uma manchete aqui de um portal conhecido, ligado a um grupo de comunicação do Rio de Janeiro, a manchete é a seguinte, homem com ensino médio e do agro, recadastramento dos CACs revela o perfil dos atiradores amadores no Brasil, grande parte desse grupo se concentra nas regiões centro-oeste e sul. Você, Renato Batista, o que a gente precisa considerar em relação a esse debate aqui em Os Pingos nos diz, por favor. O Beraldo citou um caso do crime organizado derrubando um helicóptero da polícia militar e no comentário passado eu citei um caso de instâncias superiores do judiciário brasileiro devolvendo um helicóptero de um criminoso. Então, olha só, me parece que é uma briga de Davi contra Golias, uma vez que as organizações criminosas acabam tendo um rol de decisões muito favoráveis à sua atuação.